Esta é a parte 2 da história do acidente com o voo Varig 254 que se perdeu na Amazônia. Se você chegou aqui agora, assista antes a parte 1, que é o EP-478. Não assiste esse vídeo sem antes assistir o EP-478, hein? Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, como a gente viu na parte 1, o Zila estava falando dos momentos de angústia que ele estava vivendo. Vamos seguir daqui o vídeo. Como a gente não ia posar em lugar nenhum mesmo, estou sendo sincero para vocês, eu olho para a minha direita e vou encomendar minha alma. Eu não rezei nenhuma ave maria, nenhum pai nosso. Eu simplesmente falei assim. É, compadre, que merda, hein? Mas por que eu falei isso? Porque o voo não era meu. Eu fui quebrar galho de escala. Então eu ia para outro lugar, ia passar luz no Maranhão, um voo muito mais tranquilo, ia tirar minhas primeiras férias. Mas tudo bem. Muito obrigado por você ter permitido eu realizar meu sonho de infância. E vou te pedir três coisas. A primeira, não me faça sentir dor, que tu sabe que eu detesto. A segunda, me perdoe de alguma coisa que eu tenha feito errado aqui na Terra, mas acredito que nunca fiz nada de errado. Eu sempre respeitei meus pais. E a terceira, põe alguém que eu conheça aí. Porque eu acredito, de fato eu acredito mesmo, quando a gente nasce é pai e mãe, quando a gente vai para esse tal lugar chamado morte, tem que ter alguém para receber a gente, né? Porque já pensou, a gente vai ficar perdidinho. E faltavam uns 20 minutos para acabar o combustível total. Lito, te dá uma angústia, uma agonia, porque você sabe que vai acabar. Pô, é só a gente pensar. Com o avião, com o VMK, se não me engano, era vazio, era 36 toneladas. Se não me engano. De noite, no meio da selva amazônica, o primeiro da fila, não tem como você viver. O comandante bate no meu ombro e diz a seguinte frase. Desculpa, velho. O erro foi meu, a gente se encontra no outro lado da vida. Nessa hora, eu digo que isso foi uma energia divina. Eu fui tomado por uma certeza de vida. Mas é certeza, certeza mesmo, que aí eu simplesmente contestei o comandante em tudo. Eu, do outro lado da vida, eu upi. Aí quem começa com palavrões sou eu. Não, nós vamos vir com o maior ângulo de ataque para que as árvores segurem o impacto do avião. E a gente vai ainda dar risada disso. Eu tenho certeza que a gente vai ficar vivo. Quando a gente sentir que vai bater, a gente abaixa as nossas cabeças para que nem um galho degole a gente. Aí olha ele. Ah, mas é impossível uma árvore arrebentar essa fuselagem. Aí eu falei assim, você escutou o que eu falei? A gente vai se dar bem nisso. A gente vai se dar bem. Eu tenho certeza disso. E não admitir mais a hipótese de morte de maneira alguma. Aí quando faltava assim, um merrezinho para acabar, ele fala com o Varg posado em Santarém. O que que houve? E ele já sabia do erro e não falava de maneira alguma. É que eu tive um erro de proa e cala a boca. Aí ele vira e fala assim, nós estamos nos preparando para o poso forçado. Mas se não der certo, estaremos orando por você. O negócio assim, eu vou orando por você é o caixa-prego. Não, nós vamos se dar bem. Aí acaba o motor, o combustível do 1. Eu silenciei a campainha e eu não sabia que acabava tão rápido do outro, né? Imediatamente acaba do 2. Eu levo a mão no flap e graças a Deus o flap foi interrompido do 0 para o 1. Trem, nem pensar. Nem pensar. Olha que eu pensei no trem, mas nem pensar. E também naquela hora só seria por gravidade. Aí é que, né? Aqui embaixo, aqui, ia ser complicado. E como é que foi feito o poso forçado? Eu... Foi feito a 4 mãos. Não foi a 4, foi a 3 mãos. Eu segurei com a minha mão direita o manche. Ele aqui do meu lado, eu deitei a minha cadeira toda para poder ler os instrumentos que ficaram acesos do lado dele, que só tinha 30 minutos de bateria. Então, era altímetro, velocímetro, o horizonte. Horizonte e standby. É, standby e o climb. Então, a gente estimou ali que o impacto seria em torno dos 50, 40 metros, por aí. Foi meio aleatório. Então, começamos a descer. Eu segurando aqui e lendo ali. Eu olho a velocidade, abaixo o nariz, abaixo o nariz, stick shake. Ou seja, estava no pré-stall. Stick shake. Eu abaixo o nariz, abaixo o nariz. Ele não abaixava. Eu pegava e empurrava o nariz. Ele estava travado. Estava. Eu empurrava o nariz. O climb abaixava, velocidade aumentava. Eu puxo o nariz, cara. Puxo o nariz, cara. Isso, eu estou sendo, estou falando numa boa, mas era gritando. Puxo o nariz, puxo o nariz, olha a velocidade. Ele travado, eu puxava. O climb, quando zerava, eu segurava o manche. Só que estava a inércia. Parava, o climb ia lá para cima, stick shake de novo. Então, abaixo o nariz, puxo o nariz, abaixo o nariz, puxo o nariz. Vai bater. Nesse vai bater, porque eu escutei o tchac, tchac, tchac das árvores na barriga do avião. E sem enxergar nada. Sem enxergar nada. Tudo zero. Tudo preto na frente. Bril. Aí eu, vai bater. Nesse vai bater. Pegamos uma árvore. Arrebentou o meu lado todo e levou a asa direita. Quando levou a asa direita, o avião entrou em curva para a direita. Aí Jesus me coloca uma outra árvore frondosa que leva a asa esquerda, acerta o charuto e encaixa o charuto no meio da selva amazônica. Nilson desmaiou. Quando eu acordei, quando eu acordei, eu olhei para o meu lado e, infelizmente, estava sentado na cadeira dele e tinha uma pessoa morta, um senhor morto. Que do poso forçado foi a única pessoa que faleceu, infelizmente, ele estava em pé no corredor. Esse entrou a cabine dentro. Quando eu olhei para o meu lado, tinha um galho quase próximo do meu rosto e eu não conseguia mexer o meu lado direito. Por causa de uma fissura craniana que eu tive, então paralisou o meu lado direito todo. Chegou uma passageira, que é muito minha amiga até hoje. O comandante tinha dito a ela que eu estava morto. E foi ela que me tirou da cabine. Não foi o comandante. Foi ela. A Rita. Gente muito boa. Muito boa mesmo. Uma pessoa, assim, extraordinária. Ela me colocou do lado do avião. Eu pedi aquele paninho para poder ficar apertando a minha cabeça. O sangue parou. E eu adormeci. Adormeci, acho que tamanha adrenalina. Adormeci. E, na manhã seguinte, quando eu acordei, eu vi o cenário, uma coisa horrorosa. O comandante chegou perto de mim e perguntou, E aí, como é que você está? Eu falei assim, eu estou bem. Estou vivo. Acredita, Lito. Que a primeira coisa que ele me pediu, me pediu não, que nós tínhamos que fazer um relatório juntos. Aí eu falei assim, comandante, a gente não está em momento de... De falar mentira, não. É tudo bem. Depois a gente vê isso. Aí me tiraram dali. Que era assim, tiro o copiloto do sol. Põe o copiloto na sombra. Então vinham três, quatro pessoas. Me tiraram porque eu fiquei uns três dias deitado. Movimentações. Aquelas coisas todas. As pessoas que estavam legais ficaram do lado de fora do avião. A chefe de equipe foi brilhante. Ela ficou junto com os passageiros que ficaram presos. Infelizmente, todas as cadeiras se soltaram e se amontoaram na frente do avião. Coisa essa que não era para ter acontecido. Uma das ações tomadas pela Boeing. Pela aviação em geral, foi a maneira de fixar os assentos no piso do avião. Para que isso não acontecesse mais em caso de pouso forçado. Hoje seguram... Acho que chega a 30G hoje. Na época eram nove. É nove. Então, era muito dolorido, né? Porque uma pessoa estava viva num dia e horas depois, infelizmente, não estava. E sobrevivência na selva, Lito, é uma coisa muito interessante. As pessoas falam muito de amor. É muito fácil você amar quem você conhece. É muito fácil você amar um amigo. Agora, amor universal, que é esse amor que a gente sente por filho, essa coisa avassaladora. O que dá forças para a gente viver numa sobrevivência chama-se amor. É o menos acamado ajudando o mais acamado. E é uma coisa, assim, impressionante. Ninguém reclama. Ninguém julga. Ninguém faz nenhum tipo de comentário. Todo mundo imbuído apenas de um objetivo. Viver. Sobreviver. Sobreviver. O porquê do 254, Lito? O porquê desse acidente, esse pouso forçado do 254? Primeiramente, nós fomos os oitavos a errar a mesma coisa. Outros 14 pilotos cometeram o mesmo erro por causa desse zero à direita. A Varig sabia disso e não mandou boletim informativo nenhum para a gente. Muito pelo contrário. Ela só foi mudar o boletim informativo no dia 5. Dois dias depois. Dois dias depois. A segunda coisa muito importante chama-se prepotência ou arrogância. A prepotência foi o trato que ele teve comigo. Mas a arrogância, isso não é inerente ao comandante. É inerente a qualquer pessoa. E a pessoa, quando ela é muito arrogante, ela não aceita em hipótese nenhuma que ela possa estar errada. Então, essa pessoa, a pequena suposição dela estar errada, é um afronto a ela mesma. Devido tamanha a superioridade que ela entende que tem. A falta de humildade. Por que o que vem a ser, na minha concepção, ser humilde, Lito? Não é você permitir que ninguém te tripudie, que ninguém te menospreze. Ser humilde é reconhecer que errou. E a partir do momento que você reconhece que você erra, você abre a porta do acerto. Você põe os alertas. Pô, Zile. Caramba. Realmente. Então, estamos errados. Pronto. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos pegar a carta. Vamos botar a boca no trombone. O comandante tinha que posar aquele avião em algum lugar. Não importava onde. Ele estava certo dentro da concepção dele. Ele estava certo dentro da visão dele. E ele, em momento algum, Lito, virou para mim e falou assim, o que é que tu acha? Então, não houve nenhum tipo de conversa, não houve nenhum tipo de nada. Muito pelo contrário. Ele era senhor do que estava acontecendo. Eu tenho o domínio do que está acontecendo. Eu é que tenho condições para resolver isso. Que caramba, é a vida dele, a minha vida, é a vida de um monte de gente. Eu estou pensando aqui, cara. Você passou por um negócio desse. Foi brabo. Em algum momento você sentiu culpa pelas mortes a bordo? Não. Eu vou explicar o porquê não. Dentro do universo que eu vivi, eu fiz de tudo para evitar aquilo. De tudo. Só que eu tinha a minha limitação dentro do contexto. Porque não tem acreditado que dizem assim, quando não quer dois no brigo. Então, eu queria resolver segundo aquilo que eu entendia que tinha que ser. Eu não sabia que aquilo seria o correto ou não. Então, a partir do momento que encontrou o erro, aí seria corretíssimo pegar e falar, ó, voamos durante tanto tempo nessa proa, depois mais tanto nessa proa, e possivelmente vai acontecer um pose forçado daqui a tanto tempo. Ou seja, nós teríamos tido socorro na manhã do dia seguinte. É, porque o fato de não ter dito que não sabia onde estava, atrasou ainda mais. Atrasou, três dias. Porque esse negócio, estou indo para Carajás. Exatamente. Já mandou todo mundo para outra banda. E, a propósito, se ele tivesse posicionado dessa forma, talvez tivesse evitado algumas mortes. Por quê? Foram três dias de sobrevivência na salva. Se tivesse gente lá no dia seguinte, eram as cadeiras, teriam ficado pessoas um pouco, ou seja... Com ferimentos, mas talvez não tivessem falecido. Então, o que acontece? Eu sinto muito, até hoje eu sinto muito, pelas pessoas que morreram. Porque, de fato, não teve intenção, não teve nada disso, não foi uma coisa assim, oba, oba, não. E eu tentei fazer tudo que eu podia dentro da minha própria limitação. Então, eu nunca sonhei com o 254. Eu não tenho trauma, eu não me sinto culpado. A única coisa que eu me arrependo muito foi ter de aceitado o voo. Depois teve a investigação desse acidente? Teve. Aí teve a investigação do CNIPA e também teve a investigação do Ministério Público. É. Então, primeiro foi o inquérito administrativo, no DAC, que culminou da seguinte maneira. Foi caçado, pagou uma multa de mil URVs. Eu também fui multado em 500 URVs. Não perdi nada, ainda fui parabenizado pela minha postura pelo Brigadeiro da época. Paralelo, teve o inquérito criminal. No inquérito criminal, fomos julgados, setenciados, a quatro anos de prisão para o comandante e a quatro anos de prisão para mim. Convertida em pena alternativa, uma vez réu primário e réu primário. Eu cumpri pena. Eu sou totalmente contra criminalizar um acidente aéreo. Isso vai contra todos os princípios de segurança e de aprendizado que a aviação tem. Vou até usar esse exemplo, esse acidente como exemplo. Se tivesse só investigação criminal, você ia para a cadeia, o comandante ia para a cadeia, e em outro acidente as cadeiras se soltariam. Exatamente. Em outro acidente não teria CRM para saber que a hierarquia não funciona bem dentro de um cockpit. Exato, exato. Então, sempre é contra intuitivo usar a justiça ou criminalizar, porque o culpado, você não entrou naquele avião planejando nada. De maneira alguma? E existe uma diferença muito grande entre erro e violação. A gente viu a causa raiz desse acidente estar aqui no plano de voo, 0270. Que os dois cometeram erro, os dois não fizeram uma violação, você está seguindo o plano de voo. O plano de voo, exato. Então, como é que você pode ser sentenciado... Foi sentenciado, executado e pesado. Fazendo parte do acidente. Não, exatamente, diretamente, o primeiro da fila. É importante que as pessoas saibam que muita coisa mudou depois disso. A gente está falando aqui, lá dos anos 80, onde aconteciam acidentes. Sim. Não acontecia muito acidente, mas aconteciam acidentes na aviação comercial. Ela não atingiu o nível de excelência que tem hoje. Que ainda tem os seus defeitos, mas a gente vê acidentes aí que são cada vez mais sobrevivíveis. Isso, claro. O que você aprendeu com esse acidente? Lito, uma pergunta muito legal essa sua. Qualquer ser humano na face da Terra tem valor. Não é porque um é mais culto do que o outro, que esse outro é menor. E uma coisa que, para mim, é fundamental. Humildade. Estou errado? Estou errado. Me ajuda a acertar. Viver a vida com alegria, com felicidade e ser bem humilde. E aceitar que a gente erra. E procurar consertar. Então, como eu disse antes, né? Tem, temos jovens assistindo isso aqui. Que vocês levem isso para a profissão de vocês. É uma profissão de muita responsabilidade estar pilotando um avião ali na frente, levando várias pessoas atrás. E sigam os procedimentos da companhia. E acabou de dizer, a gente tem que aprender também com a experiência de quem sofreu acidente. A gente aprende com isso também. É muito difícil fazer um canal de aviação como Aviões e Músicas, em que você está sendo colocado em xeque a cada... Toda hora. Toda hora, né? E eu sempre disse que eu não sei de tudo. Ninguém sabe de tudo na aviação. A aviação é extremamente complexa para isso. Mas, vocês já sabem aqui, eu já corrigi vários erros meus. No comentário eu vejo que alguém fala assim, pô, você falou um negócio, eu vou lá e corrijo, deixo um comentário falando... Mas isso não é tão bacana? É, tem que ser assim. Isso é legal, isso é muito bacana, isso é muito bonito. Porque, a partir do momento que o ser humano subentende que ele não erra, ele já é falho. Porque o que ele pensa é que é verdade. É a verdade dele. E é isso, meu grande amigo. Siri, sem agradecer essa história, eu sei que é difícil para você também ficar relembrando, porque não deixa de existir um trauma após o acidente. Sim, claro, claro, claro. Mas eu agradeço aí, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais essa história. Eu lembro que isso me chocou muito na época, porque eu trabalhava na Varig já em 89, entrei em 86. Em 89 eu já estava morando sozinho, num prédio em São Paulo, em Frente Congonhas, que se chama Treme Treme. Eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar desse prédio. Já. Uma das comissárias que estava nesse voo, ela morava lá. E a gente conhecia, a maioria era de funcionários da Varig que moravam nesse prédio. E a gente ficava assim, até sair a notícia de que encontraram os sobreviventes, era uma angústia, aqueles três dias. Imagino vocês lá, vivendo essa sobrevivência na selva, e a gente ali, como funcionário, como o último, o cara que despachou o voo, que saiu de Guarulhos e foi fazer o pinga-pinga, ele soltou aquele voo e ele, pô, eu falei com o comandante, entendeu? Essa angústia de não saber quem tinha sobrevido ou não. Então foi bastante, chocou bastante o Brasil inteiro essa tragédia. E você que não era vivo, porque tem muito jovem que assiste o canal aqui, agora você já sabe um pouco do que aconteceu lá nos anos 80. E agradeço a Eusílio pelo depoimento, por essa conversa de bar aqui que a gente teve. Eu que agradeço. Muita coisa que eu não sabia. Eu posso apenas uma coisa falar, uma coisa? Sim, senhor. Primeiramente eu vou falar para os comissários e comissárias. Valorizem a profissão de vocês. É extremamente importante. Vocês não têm ideia da importância que vocês têm. Peço a todos os pilotos, de verdade, principalmente os comandantes, que eu ainda sei que existem alguns comandantes que são meio casca-grossa, olha para o seu copiloto ou para o seu primeiro oficial, não como um competidor. Ele olha, a gente olha para vocês, não é querendo o lugar de vocês, é querendo chegar onde vocês estão. Então, nos olhem com carinho, porque a gente está ali para ajudar. A gente está ali não é para olhar para o comandante e eu sou tão bom quanto você. Não. Experiência conta, é importante, mas a gente está ali para ajudar. Aceite a nossa ajuda. E muito obrigado, Lito. Muito obrigado por esse carinho, de verdade. Conte comigo, porque deve é que estamos juntos. Obrigado. Muito obrigado. Grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e muito obrigado a todos.